O trabalho que você faz 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 Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Essa aqui tem que ter gogoa pra cantar Deixa eu te dar Deixa eu te dar Deixa eu te dar Vou te confessar Está difícil desta vez acreditar Há pra ver pra perceber Em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo ar Eu estou aqui Feito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar Nas suas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça Quebra a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda pode Seu olhar E assim eu vou viver Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que vem Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar a lutar E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas o povo estou morrendo De saudade De nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morre No meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que vem Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar a lutar E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mais do fundo estou morrendo De saudade De nós dois Saudade de nós dois Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos E quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia Disse eu te amo Foi a sua boca que houve frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus E hoje essa mesma boca E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sofra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se eu aprendi a amar foi por você Vou a sua boca que houve Um dia que disse eu te amo Foi na sua boca que houve frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sofra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se eu aprendi, se eu aprendi Se eu aprendi a amar foi por você Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Não é justo que meu coração Sofra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se eu aprendi a amar foi por você Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi na sua boca que houve frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus Mas hoje essa maldita boca Vem dizer adeus Vem dizer adeus Adeus Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem está vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo E saiu perdendo Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Mas ainda novamente está a dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Passar mais uma chance vai confiar em mim Não faz sentido a vida se você é aqui É só dizer sim Sim, se você quer saber se você é aqui Você está fazendo falta Tá fazendo falta Você está fazendo falta Não era pra terminar assim Você está fazendo falta Muita falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia Só preciso de um lar 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 Teno De um lar de um lar De um lar De um lar Obrigado, gente! Obrigado, gente! Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Mais um fim de semana Os bares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo sua boca, mas não posso Te beijar Te beijar O seu olhar fixamente Me vigia Na fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Tão bem Tão bem no meu olhar 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 Só preciso de um alô, de um alô, pois assim Porque assim eu vou saber, o que tô fazendo aqui Imprevistos acontece, meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um alô, um alô, pois assim Porque assim eu vou saber, o que tô fazendo aqui Imprevistos acontece, meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Ela lhe vou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo, tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo, tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Obrigado gente Vou te entregar Uma parte da minha vida Depois vou te amar Vou te fazer minha menina O maior sonho que tenho é poder morar contigo Amor Faz do seu pai voltar um defeito e sem razão Guardar o amor Eu só não quero ir dormir, mas uma noite sentindo sua presença só dentro do coração Não me falta valentia para pedir a sua mão Em casamento e isso tudo terminar Cada vez que eu te procuro Cada vez que eu te procuro e não te vejo Fico em um labirinto preso com a solidão Vou mostrar que sou o único que te amo e não sou estúpido Eu só quero provar que não sou nenhum perdedor Pra te amar como qualquer perigo Enfrento seus pais, faço o que for preciso O que importa é estar contigo Esquece do mundo e vem ficar comigo Pra te amar como qualquer perigo Enfrento seus pais, faço o que for preciso O que importa é estar contigo Esquece do mundo e vem ficar comigo Esquece do mundo e vem ficar comigo Vou te entregar uma parte da minha vida Depois vou te amar Depois vou te amar Vou te fazer minha menina O maior sonho que tenho é poder morar contigo, amor Mas o seu pai volta defeito e sem razão Guarda o amor Eu só não quero ir dormir mais uma noite Sentindo sua presença só dentro do coração Não me falta valentia para pedir a sua mão Em cansamento isso tudo termina Cada vez que eu te procuro e não te vejo Fico em um labirinto preso com a solidão Vou mostrar que sou o único que te amo e não sou um estúpido Eu só quero provar que não sou nenhum perdedor Eu quero ouvir todo mundo assim, vem Pra te amar como qualquer perigo Enfrento seus pais, faço o que for preciso O que importa é estar contigo Esquece do mundo e vem ficar comigo Pra te amar como qualquer perigo Enfrento seus pais, faço o que for preciso Porque tô perto é estar contigo Porque tô perto é estar contigo Esquece do mundo e vem ficar comigo Vou te entregar uma parte da minha vida Presente! Presente! Viu o seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão, no momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasia, você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu, olha o que deu Olha o que deu, olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta E o seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão, no momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasia, você foi mudando da noite pro dia Enquanto acordou e que não era eu, olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta E olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta O meu amor de volta Não venham Ir por regras Em minha vida Dizendo que devo ou não devo fazer Por esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não importa o que diz Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero é esse amor A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem E ao me aproximar, tentei falar com tão coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei, eu me apaixonei, quando vi os teus lindos, olhos brilhando Em outra direção, olhando, e eu não existia pra você Me apaixonei, eu me apaixonei, eu me apaixonei, quando vi os teus lindos, olhos brilhando Dizem, diz pequeninos, diz pequeninos, diz pequeninos, diz pequeninos, chores sem querer Quando vi os teus lindos, vindo sem ouvir, diz pequeninos, chores sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu o amigo e explodiu E ao me aproximar senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, sonhei, tentei falar Minha voz não sabia A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, sonhei, tentei falar Minha voz não sabia Me apaixonei Quando vi os tempos dos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso Lindo, se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso Lindo, se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Chorei sem querer Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ver Venham impor regras Em minha vida Dizendo o que devo Não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir Feliz Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado 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 Eu quero ser feliz Faça o tempo E ela nach De voltar Fica o terço Da vontade De gritar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra esperar De manhã Ela saiu Pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me mandar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar Teu amor te chama, não dá pra esperar Se chover, ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra atrapalhar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar Meu amor te chama, não dá pra esperar De repente o seu olhar, no meu olhar Sobre mesa, sobre a mesa vai ficar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar, não há pra esperar Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Passo a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está os seus carinhos? Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados Eu, você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender Nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, ei Ei, ei Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Passo a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está os seus carinhos? Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados Eu, você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, ei, ei O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, ei, ei Não deixe apagar a chama 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 Porque homem não chora Noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vem Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Nessa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer A você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Essa noite Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Eu sei mais uma vez O homem de amor Que o amor já fez Que o amor já fez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.